Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo, para as pessoas que já assistem o nosso videocast, já está acostumado que a gente fala muito a respeito de tecnologia, mas hoje, por ser uma sexta-feira, eu acho que vale a pena a gente quebrar um pouco a quarta barreira e falar um pouco de outras coisas, eu acho que tão importantes quanto tecnologia em si, por que não falar a respeito de vendas? E talvez um dos pontos mais importantes das vendas, que é justamente como quebrar os grandes, ou como vencer os grandes desafios das vendas. Então você que é vendedor, eu sugiro ficar aí até o final. A gente já trouxe aqui uma convidada super especial, Karina Apólido. Obrigada. Vendedora mais cara de pau do Brasil, o que é isso? Por que? De onde que veio isso, cara? Ai, quanta informação, gente. Bora lá, cestou que eu estou preparada e vim armada, né? Tecnologicamente com o meu óleo de peroba para a minha cara de pau. Mas cara, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho o privilégio de fazer parte desse mercado agora, porque se não tem venda, de que adianta as maiores ideias, tecnologias e inovações? Se não vende. Exato. Não é? E eu estou há 30 anos no mercado, comecei a trabalhar bem novinha. Começou com 15? 12? É tipo 13. 13 anos, eu já vendia, tinha RG falso. Não vou ser presa, porque já me disseram que depois de 5 anos passa, né? Tá tudo certo. E eu sempre vendi. Não prescreveu. Exatamente. Mas eu sou uma profissional de marketing, né? Trafeguei bastante pelo trade, que fala muito de experiência. Também já fiz muito isso. Ela, você sabe exatamente como é. E fiquei 25 anos nessa carreira executiva, atingi aí a diretoria comercial, né? Venho de multinacionais, Procter & Gamble, Unilever, Danone, Axo Nobel. Passei por algumas grandes marcas e daí resolvi um dia pedir as contas super bem. Olha, tinha carro, tinha viagem internacional todo ano. Você descobriu que estava vendendo demais para a empresa e falou, por que não vender para mim mesmo? Porque não ensinar as pessoas a venderem, porque era uma coisa que eu curtiria tanto e me divertia de ter aquele meu jeitão, né? Aí eu já vou te contar de onde veio o cara de pau. Porque me contaram uma baita mentira, né? Você é profissional de marketing, achei que é só desenhar os projetos, planejar. Putz, tá aqui. Pode falar palavrão aqui? Pode. Então tá certo. Meu palavrão, ele veste pantufo e usa lacinho. Então ele tá bem, né? E eu tinha que vender os projetos. Eu falei, pera, de que adianta essas baita ideia e se eu não tenho esse traquejo para me comunicar e para oferecer. Sim. E dali começa a minha jornada, né? Então a minha vida inteira, né? Eu consegui construir já, né? Desde, imagina, eu tenho um filho de 17 anos que já já vai estar aí na universidade. Gente, minha vida foi ganhar comissão. Ah, vendedor não ganha. Ganha, ganha. Os maiores salários dos executivos, vendedor pode até ter um salário menor, mas ele ganha em resultado, em performance. Então a minha vida inteira, eu sou aquela moça da comissão. Eu sou a moça da comissão, né? É, a minha vida desenvolvida é isso. Cara, eu saí numa condição muito boa do mercado, né? Cinquentão de comissão por mês, né? Salário bacana, todos os recursos, pedi as contas. Fiquei falar que eu sou louca, maluca e tá tudo bem, porque se a gente não tem essa coragem... Eu tinha uma performance um pouquinho diferente no mercado corporativo, onde eles nos trazem um pouco de padrão. Um pouco não, muito padrão, né? E eu, de vez em quando, dava uma escapulida pra esse meu jeitão. E eu comecei a me sentir um pouco diferente. E falei, poxa, mas de repente tá aqui. Tá aqui a jogada. E quando eu percorri os corredores, né, de uma P&G, de uma Axi Nobel, o pessoal falava assim pra mim, a cara de pau tá chegando, a cara de pau tá chegando. Se esconde, que não, nessa bolsa dela aí, ela vai te inventar alguma coisa pra vender. Nem que tenha Herbalife, ela vai te trazer. Qualquer coisa vai ter. Mentira, porque eu nunca vendi esse tipo de produto e tá tudo bem quem vende, mas era uma brincadeira. As pessoas me viam como uma vendedora cara de pau, ou seja, a Karina vai chegar, ela vai dar um jeito de te vender alguma coisa. Ela não vai sair dessa reunião sem te fazer, né, uma proposta, sem marcar uma outra reunião, sem te vender um projeto. Ou seja, nunca fui de deixar dinheiro na mesa. E aproveitando isso aí que você começou, acho que você já levantou uma boa bola aí pra gente bater pra primeira pergunta. que eu acho que faz todo sentido com o que você tá falando, que você não sairia de um lugar sem tentar vender alguma coisa, sem tentar vender um projeto, que isso é, no final do dia, é o que importa pro vendedor, realmente. Venda. Qual é o limite da insistência nas vendas? Cara, que pergunta top pro momento, porque tá cheio de vendedor chato, né? Você quer ver eu ficar puta? É um vendedor que te liga e não combina que vai ligar. Ele liga. Hoje em dia, esse negocinho aqui, gente, virou tão pessoal, mas tão pessoal, que aqui a minha vida é como se fosse um órgão, né? O celular vai estar grudado no corpo da gente. E daí vem alguém e me liga. Aí a primeira coisa que eu penso, porque o cara de pau tem disciplina, tem agenda, tem planejamento, ele sabe o horário que ele vai falar com as pessoas, o que é que ele vai fazer. É tudo muito planejado. E daí me liga alguém do nada. O que que vai acontecer? Primeiro que eu não vou poder atender, porque com certeza eu vou estar fazendo outra coisa. A pessoa não vai curtir muito. Pô, não me atende. E segundo, que me gera um desconforto. Poxa, por que que essa pessoa não planejou essa ligação? A gente costuma ver o movimento da internet. O movimento da internet, ele deu voz pra muita gente. Então as pessoas acham que elas têm o direito de ficar te ligando a todo momento, de mandar mensagem aqui e acolá. Gente, cuidado, porque daí isso pra um pulo da chatice é muito rápido. Não se faz contato pra vender com uma pessoa assim do nada. Oi, quero te fazer uma apresentação. Isso é a coisa mais obsoleta do planeta Terra nesse momento, né? Primeiro atrai. Primeiro gera valor naquilo que você faz. Primeiro influencia as pessoas. Pra daí você entrar numa jornada de relacionamento, de admiração. Isso demora muito tempo. Olha, eu vou falar do teu mercado. Vamos falar da CIO especificamente? A sua curva de venda com certeza é longa. Você não tem projeto que você vende em um mês aqui. Isso demora muito tempo. Isso demora muito tempo. Tá aí um baita aviso. Não adianta querer chegar chegando em alguém e já levar. É igual você conhecer uma gatinha, um gatinho na balada, não chama nem pra tomar um chopinho e já vai lá e mete-lhe um beijo. Não rola, gente. Como é que esse processo de tentar influenciar, como você tá falando, quais são as ferramentas da influência em cima do cliente ou em um cliente? Como é que você consegue, de alguma forma, fazer isso acontecer? Interessante também. Eu acho que a gente vive num mundo de muitos professores, né? Todo mundo sabe. Todo mundo é dono da verdade. É só entrar no YouTube. Exato. E eu acredito na seguinte maneira, né? Eu acredito na seguinte frase. Seja famoso pra quem já te conhece e apareça pra quem nunca te viu. Cara, eu tenho os canais digitais agora. E se eu mostrar de verdade qual é o meu dia, a minha jornada, o que é que eu resolvo de uma maneira vulnerável, natural... Gente, tem que botar o carão na internet. O novo modelo de vendedor, ele é influenciador. O que a gente chama de influenciador, pra ficar claro, né? Influenciador é uma pessoa que vive, resolve alguma situação, tem um estilo de vida, um lifestyle, vamos falar chique assim, e que dentro daquilo que eu assisto dele, eu admiro. Ele é capaz de mover um grupo. Ele é capaz de inspirar. Antigamente a gente se inspirava nos globais, né? Na televisão. Agora a gente se inspira nas pessoas que estão no YouTube, que estão no Instagram, que estão no LinkedIn, que são empresários, são vendedores, são gestores, gente como a gente, que tá ali mostrando o seu esforço, tá mostrando a jornada. Hoje mesmo, eu mostrei. Fui lá, super cansada, porque eu tô numa jornada dessa semana, de palestra pra cá. Ontem acabei super tarde o programa. E eu coloco a vida de vendedor, esteja onde teu cliente está. Então, de manhã eu já fui pra uma reunião, né? Fechei negócio na hora, não fechei, mas fui lá plantar uma sementinha. Depois fiz uma situação mais pessoal. Tô aqui num podcast. Então, o novo modelo de influência é você mesmo trabalhar a sua promoção também. O novo modelo de venda, o vendedor tem que fazer uma mistura com marketing. Se o cara não é marqueteiro também, ele tá lascado agora. Então, é importante que ele estabeleça a força da marca pessoal dele, pra que as pessoas o percebam mais. Como especialista. Lembra? Seja famoso pra quem já te conhece. Sim. Tem gente que te conhece da tua agenda do celular que não lembra pra que é que você serve. Você tá perdendo a oportunidade. Não tem o tal do quem não é visto, não é lembrado? Mas no final do dia você tá falando pra todo mundo ser um pouco de youtuber, é isso? Ou ser uma pessoa influente dentro das mídias. O que eu quero dizer com isso? É necessário a pessoa produzir um vídeo a respeito dela, se mostrando? Que eu acho que isso é impactante. Ou é um cara que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da própria Cial. Nós temos muitos vendedores e a gente tem um monte de conteúdo por aí que tá no nosso blog, que tá no nosso YouTube, que as pessoas podem se usar. Aquela mandala gigante, né? Aquela mandala gigante, exatamente. E esses conteúdos, eles ajudam pra que as pessoas... Uma das ideias, inclusive, a gente tem aqui um software que a gente utiliza chamado Bambu, que é justamente pra trazer os advogados de marca. Quais são os melhores advogados de marca? Quem trabalha pra gente. Os nossos colegas, os nossos colaboradores. E as pessoas podem entrar dentro desse bambu e lá tem uma série de conteúdos que você pode compartilhar nas suas redes sociais. Pode usar. Porque no final das contas, eu concordo com o que você tá falando. Só tô dando esse contexto porque eu concordo. Eu acho que essa é a melhor forma, realmente. É você continuar publicando conteúdos com uma certa frequência, porque rede social não é uma vez só que você publica. É disciplina o robôzinho. É que nem aquele Tamaguchi. Como é que é? Aqueles bichinhos virtual japonês. Você dava comidinha pra ele. Se não der, morreu. Exato. Exatamente isso. E eu bato muito nessa tecla. No sentido, cara, compartilhem conteúdos. Não precisa ser de você falando de você mesmo. Não. Compartilhe conteúdos que mostram que você é especialista em algo. Cara, você falou com muita sabedoria agora. Eu acho que a empresa te gera um cardápio de conteúdos pra você dar uma misturinha. A Sil, o marketing aqui, ele vai te trazer um institucional. Vai reforçar pra que aquelas coisas servem, aquelas soluções. Você é o cara que vai validar o grau de confiança com o teu cliente. Putz, eu compro com o João, porque o João trabalha nessa baita empresa. E olha o jeitão do João. Eu vou com a cara dele. Eu acho ele um cara responsável, honesto, seguro. Me identifico com ele. Porque senão a pessoa pode ligar no teu zero, sei lá das quantas, e falar, eu quero um orçamento. Mas venda é conexão emocional. Então eu acredito muito que você entrega essa demanda de conteúdo pros vendedores. E eu vou generalizar, porque vendedor... Você é um vendedor. Todos nós somos vendedores, né? O presidente é um vendedor. Aliás, o maior vendedor daqui é o presidente. Porque esse cara que inspira confiança, mostra as últimas. Por que ele conseguiu entrar na bolsa? Por que ele fez o que ele fez? Porque ele resolve aquele problema. E você, vendedor, que tá aí nos assistindo, você tá dentro de uma área específica do teu business, cara, você tem que defender aquilo. Se você vende banana, você tem que mostrar banana nessa. Se você vende batom, você tem que passar o batom, você tem que falar, gente, cara, esse batom é muito bacana. E você tem que ir no meio da jornada, você sai pra almoçar, você vai trabalhar, pega o filho na escola, volta e estuda, faz sua atividade física. Mas o teu área profissional é feliz, é próspera, por causa daquele produto, daquela solução, por causa do batom. Então se você não mostra aquilo no meio, fica muito frio. E aí fica um baita vendedor chato, interesseiro, que só te procura quando quer pedir orçamento. Isso que você tá falando faz absolutamente todo sentido. E uma das razões desse lugar aqui, desse estúdio, é justamente pra que a gente consiga demonstrar pros nossos clientes, cara, qual é o potencial que a gente tem de construir um estúdio, por exemplo. A gente faz um monte de coisa, mas isso é uma das coisas. Então é saber mostrar showroom, é mostrar essas tecnologias que a gente tem condições de... Usando, né? Usando com naturalidade. Sim, a gente faz uma coisa, por exemplo, a gente tava ontem, tava eu e o nosso amigo ali, o César, que tá ali atrás das câmeras, a gente tava filmando um case em Goiânia, que é de um cliente nosso. Então a melhor forma de você vender é você conseguir demonstrar aquilo que você efetivamente faz. Demonstrar o teu cliente felizão da vida lá, né? Que é o que a gente faz também. Exato. E aí tem um ponto justamente, o cliente felizão da vida. Tudo bem, até ele chegar, tem toda uma jornada até ele ficar feliz lá. Mas tem uma jornada importante que eu acho que todo isso... Pro vendedor que não é vendedor de raiz mesmo, esse negócio acaba desmotivando. Mas como é que você consegue lidar com as negativas dos clientes? Como é que você consegue quebrar isso? É possível? Como é que você não se desmotiva nessa situação? Cara, você usou um termo aí super polêmico, né? Que você falou do vendedor raiz. Eu entendo o vendedor raiz como alguém que já tem o dom da... Consegue já se soltar. Eu já vou entrar no conceito do cara de pau. Mas eu preciso te alertar, né? E é claro que você sabe disso. Venda é ciência. Tem que estudar pra caramba, cara. Assim como você vende os seus projetos aqui dentro e cria as ideias, o vendedor, ele todo santo dia, ele sai, né? Em busca do sim. Mas pra chegar no sim tem um não. Agora, se ele não prepara a saúde emocional dele, então o vendedor, ele tem que ter uma inteligência emocional muito bacana. Por isso que essa coisa de autoconhecimento, esse pessoal que fala, é, foguete não tem ré. O pessoal fica rindo, mas eu bato palma. Porque, cara, do teu jeito, não importa. Se é fazendo terapia, se é fazendo exercício, jogando tênis ou indo lá no evento, não sei de quem, motivacional, vai te trazer energia? Faça. Porque como é que a gente se... O vendedor, ele se doa demais, né? Nessa, principalmente na primeira etapa, naquela etapa da prospecção. E se é um cara que não tá com gasolina, né? No tanque, lascou. Vai chegar uma hora que ele vai arriar. Quando eu entro com esse conceito cara de pau, que até então era um apelido, né, gente? As pessoas, ó, cara de pau. O povo nem falava meu nome. E aí a gente entra na pandemia. Quando foi 2021, teve um prêmio que falava de empreendedorismo aqui no Brasil e do destaque dos profissionais, quem conseguiu sobreviver, né? Nessa situação muito digital. E eu fui reconhecida. Ganhei um prêmio, uma placa, pelas mãos da Luísa Brunet, eleita a vendedora mais cara de pau do Brasil. E daí uma sequência de coisas aconteceram comigo, né? Porque eu saio de um corporativo, onde eu não tinha aparecido no gibi nem da Mônica e do Cascão, tá? Daí, desses cinco anos pra cá, eu falei, quer saber? Eu vou ser Karina. Vou ser Karina. E eu tenho um lance de ser muito informal pra conversar. Eu sou a tecla SAP das empresas. Quando vocês fazem uns projetos extremamente teóricos e técnicos, eu descomplico isso pra que as pessoas tenham um grau maior de compreensão. O cliente, ele não é o tecnudo de tudo aquilo, mas eu preciso fazer ele entender o que exatamente eu falo. Eu faço. E o seu mercado, ele é baita técnico, né? Ele é muito técnico. Então, dependendo do sponsor que eu tô lidando com o comprador, às vezes ele nem é tão craque naquilo que eu faço. Então, eu tenho que ter uma manha muito bacana pra, primeiro, fazer o cara ter uma conexão comigo, entender que eu sei resolver aquilo, né? Que eu entendo o problema dele, que eu tenho uma forma bacana e diferente pra fazer aquilo acontecer. E aí, sair, cara, sem botar um puto. Comecei a entrar na internet, porque você usar a internet é muito inteligente hoje. Cara, a internet é de graça. Consegue, lembra? Seja famoso pra quem te conhece e apareça pra quem nunca te viu. Quem não quer aumentar a carteira de negócios? Apareça pra quem nunca te viu. Eu recebo cliente no LinkedIn, que eu não preciso me apresentar. O cara já vem até com o meu pitch na ponta da língua, ele só me pede orçamento. Usar as redes sociais, que são canais de venda, te multiplica, vendedor. É como se você tivesse mais 20 carinas ali. Então, acabou que eu saí ali, fui recomendada 15 vezes pelo exame, fui pra Rádio CBN, fui pra Record, lá pro portal R7. Tô há cinco meses no mercado de tecnologia e segurança. Cinco meses, eu tenho 30 anos de carreira. Como é que eu entrei num mercado? Assim? E já ganhei um programa? Metodologia cara de pau. O que é ser cara de pau, Karina? Aprenda a entrar num lugar que você não foi convidado de uma forma estratégica pra fechar mais negócio. É, isso eu acho que ele é efetivamente uma ciência mesmo, né? Mas eu concordo quando você fala que uma das formas que a gente tem de quebrar as objeções, primeiro é você se colocando como um especialista, que você é o cara que vai resolver o problema dele, né? Mostrar a autoridade no assunto. Exato. Você chegar numa reunião e começar a gaguejar, ferrou. E começar a falar também ferrou, porque o vendedor, eu acho que o povo brasileiro, a gente tá tão ansioso, né? Eu já desvendi muito, porque falei demais. Às vezes o cliente já tá ali, você precisa ouvir. Tem estratégia, escuta, escuta, escuta pra saber. Porque o cliente, inicialmente, nem ele sabe o que ele precisa. Você precisa ouvir pra construir. E às vezes a primeira coisa que ele te fala, o primeiro não que a gente chama de objeção, não é exatamente a objeção verdadeira. Não é. Você tem que ir ouvindo mais, até você entender exatamente onde é que você vai jogar o tabuleiro ali. Ele quer ficar longe do discurso comercial, porque na hora ele não tá afim de te atender, talvez. É, e aí tem algumas etapas. Eu acho que é uma etapa muito chata pro vendedor. Eu acho que a grande maioria dos vendedores detestam ter que fazer prospecção. O vendedor, a grande maioria já gosta muito é de receber um pedido, fazer a proposta e fechar o negócio. Mas é o sonho, né, gente? Quem que não gostaria? Agora, aquele trabalho que... Eu vou até ter um nome, nome em inglês, porque é chique, né? É Corno Job Strategy, né? Que eu trabalho de corno, ninguém quer fazer. Que é aquela primeira etapa de vai lá... É, é. Primeiro, conhece, vai dar um rolê no business do cara. Demora o tempo, cara. Demora, 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 demora. Mas é isso, é o jogo. Onde é que acelera? Aí vem a sacada. Se você é um vendedor, influencer, o cara vai te pesquisar. Porque todo mundo agora vai pro Google, né, gente? Acabei de conhecer aqui, ó. Vou botar teu nome no Google. Acabei de ser da tua empresa. Vou botar no Google. Acabei de conhecer sei lá quem. Vou botar no Google. Se a pessoa vai lá, te conhece, bota teu nome no Google e vê o teu histórico. Começa a ver tua movimentação nas redes. O que que acontece? Acelera a etapa do relacionamento. Aquela conexão emocional, ela vem mais rápido. Então não tem aquela demora pra ficar. Só que eu não vou tomar um café que rola. Meu, o cara começa a te seguir, começa a te acompanhar. E ele já sente que ele é teu amigo. Quer ver, já aconteceu com você? De você seguir uma pessoa que você nunca viu, fisicamente, assim, na tua frente. E que quando você encontra essa pessoa num ambiente físico, já parecia que você conhecia ela. Já aconteceu com você? Sim, sim. É bem comum. Cara, esse é o efeito. Esse é o efeito que causa você ser um influenciador. Acelera aquela jornada do grau de confiança. O cara começa a te admirar. E quando ele começa a te admirar, ele começa a falar mais pra você o que exatamente ele precisa. E aí você consegue, sim, entender. E ter um projeto mais qualitativo, né? Sim. E acho que isso abre também um espaço interessante. Porque a gente falou sobre ter o vendedor especialista. Você falou uma coisa importante, que muitas vezes o cliente não sabe a dor que tem. Você vai lá... Muitas, várias, né? Várias vezes, né? Mas aí tem um problema. Porque tem vários... Se você for pegar na jornada de vendas, tem vários momentos da venda. Desde o momento que o cara não conhece a dor que tem, você vai lá e começa a lapidar essa dor e mostrar pra ele que ele tem esse problema. E aí é onde você realmente consegue ser efetivo na venda. Mas existe algum momento dentro da jornada que o vendedor acaba entrando, justamente quando o cliente já sabe o que ele quer. Sim, sim. Acontece muito. É perfeito isso. Só que o problema, nesses casos onde o cliente sabe o que ele quer, ele já sabe muito bem. Muito. Exato. Exato. Aí a cara tá super informado. E como é que o vendedor faz a diferença nesse momento onde ele precisa... Cara, é o melhor... Pro vendedor, é um momento muito oportuno. É a hora do quente, né? Não, é o melhor momento, eu acho. É o cara que começa a estudar lá de cima e vai trabalhando com ele. Mas é um momento oportuno. Só que nesse momento oportuno, o cara já fez uma porrada de pesquisas na internet a respeito daquele produto, aquela solução que ele tá fazendo, que ele tá precisando. Como é que o vendedor consegue se diferenciar nesse momento onde o cara, onde o cliente às vezes conhece mais do que ele? Cara, estratégica a tua pergunta. Primeiro deixa eu só voltar num conceito aqui pra ficar claro a minha explicação. Consumo. Vamos entender como é que o nosso cliente toma a decisão. E aí são três formas, né? Por hábito, por desejo ou por necessidade. Então, alguma dessa casinha fez ele chegar até mim. E aí nessa entrevista, nessa conversa, peguei um briefing e saquei se ele veio por hábito, desejo ou necessidade. Quando eu vou me posicionar em relação a essa demanda, vamos falar da palavra posicionamento, né? Pra trazer como exemplo o posicionamento, eu costumo dizer assim, trazer o cenário da guerra. O general dá uma ordem lá pro seu soldado. Soldados, assumam as suas posições. Aí cada um vai pra um canto. Um pega a biribinha, outro pega a bazuca, outro pega o chocalho. Cada um vai atirar do jeito que pode. E aí o general fala, agora atacar. Olha o que acontece. Os vendedores e não só os vendedores, tá? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem a mania de se preocupar só com como é que ele vai atacar. Cara, de nada adianta ele sair atacando sem estar no canto, no posicionamento certo. O que eu tô querendo dizer? Ele só vai conseguir conquistar a atenção, o grau de confiança, se ele for diferente e mostrar pro cliente que ele é especialista naquilo. Então ele precisa entender qual é o quadradinho que ele vai se posicionar. Eu já no microfone lá em Santana, né? Praticamente. Ele precisa entender de que forma ele vai se posicionar adiante daquela situação. O cliente tá colocando uma demanda pra ele. Se ele entrar com um perfil mais commodity, não sei, eu não sei o que ele ouviu. Ele tem que entender o que o cara pediu. Ele tem que entender o que o cara pediu pra saber se ele se posiciona mais, com que tipo de valor e com esse produto e com aquela solução. Por isso é importante ouvir a parte da sondagem, da venda, ela é muito estratégica. Então, o que eu diria, né? São cinco portas de entrada pra se fazer venda. E uma que você falou tá aqui, ó. Então tem os leads, porque o marketing ajuda a venda. Ele traz, carrega cliente pra dentro de casa também. Então você tem os leads frios, mornos e quentes. Depois você tem cliente ativo, quer vender mais pro teu cliente, botar esse cara numa esteira de produto, fazer ele comprar mais, que aqui é a alegria da vida, né? Aqui é a coisa mais legal do mundo. E cliente nativo. O exemplo que você me trouxe é o lead quente. O cara, meu, ele tá quente, ele já te deu um sinal que ele quer você, só que ele tá te comparando. Você tá no bidding, você tá numa concorrência. O que que eu faço? Aqui eu tenho que aproveitar todo o trabalho da empresa, todo o expertise dessa empresa, pra defender o meu posicionamento como especialista. Né? Porque ninguém é bom em tudo. Isso pra mim é uma coisa muito clara. E como é que eu vou mostrar pra esse cara? Então eu tenho que pegar todas as peças do jogo que eu tenho, eu tenho que entender o serviço, que é exatamente, né? E não mostrar pra ele coisas que os outros também fazem. Ele precisa mostrar o tamanho das buchas que ele já resolveu e mostrar a verdade. Falar, cara, eu já fiz um contrato com essa empresa aqui e que demoramos seis meses pra de fato ter aquilo muito bem diagnosticado e analisado. Mostrar a verdade. porque de nada adianta. Tem muito vendedor que fica só, faz e acontece. O cara, nossa, ele é maior que Deus, eu nunca vi. Ele consegue, isso desvende. É você mostrar a jornada. Falar, olha, e como é que mostra a jornada? Mostra a jornada do vizinho. Porque aí o teu cliente fala, pô, esse cara fez, como é que eu não fiz ainda? Né? Lembra? Eu tomo decisão por hábito, necessidade ou desejo? Cria desejo, cara. Cria desejo naquilo. Pô, teu concorrente tá fazendo e você ainda não. Olha o que você tá perdendo. Agora, deixa eu te contar. Nós temos uma relação de confiança. Vou te contar a verdade desse jogo. Ó, tem essa etapa, tem essa. Mas pra isso eu tenho especialistas que vão te acompanhar aqui, desde o diagnóstico, desde o ajuste, prototipagem, até a gente ter. É a verdade. A verdade com conhecimento. Então o vendedor tem que estar estudado. É, isso eu acho que é, pra você finalizar a sua fala, bem, não sei se você finalizou, mas enfim. Eu acho que você falou bem, pelo fato de que se você não souber porque assim, vamos supor que realmente o cliente tenha, que ele conheça aquilo que ele tá fazendo, que ele tá querendo, né? Sim. Você minimamente tem que chegar numa conversa pra ficar no mesmo nível que ele sobre a conversa a respeito daquela solução. E fazer ele sentir que você é o cara que pode ajudar ele. Exato. Tem emoção nisso, você entende? Tem emoção. Então, no final, tudo acaba entrando naquela velha long learning, life long learning. Né? Cara, você tá vivendo sempre aprendendo. Você não... Tem uma história que diz... Dizer, cara, isso aqui eu não tenho, mas deixa eu... É isso. Porque o vendedor tem que ser humilde também, né? Claro. Ó, eu tô conversando com você aqui, o meu celular tá bombando. Vou te contar, a gente tá numa fase de Black Friday, 500 pessoas aqui, né, me vendendo. Um tá vendendo calcinha, sutiã, sorvete, perfume. Sabe quem que eu vou ler? Ninguém. Porque ele já tá me colocando o link pra vender um produto. Cara, vem fazer amizade comigo primeiro. Agora, interesseiro pra caceta, vai me enviar uma proposta? Ô, cara, você levantou um ponto. Eu não vou dar bola pra você, eu não vou te dar atenção assim. Entendeu? Então, você levantou um ponto interessante. Tô até com medo. Não, não, então, olha só, cara, isso é bem legal. O rapó ainda funciona. Muito! Porque, cara, quantas vezes que eu já ouvi gente falando que técnica de rapó é coisa das antigas, esse negócio de vendedor dos anos 80, 70, 90. Eu falei, cara, eu ouvindo o cara falar, porque assim, claro que, como você falou, tem gurus pra tudo quanto é lado, entendeu? Mas eu acho que a técnica mais efetiva que ainda existe pra vendas ainda é o rapó. É, eu vou grudar o rapó em outra situação. O rapó é uma técnica da programação neurolinguística onde você cria uma sintonia, uma sinergia e um campo, uma atmosfera com essa pessoa que tá na tua frente. Mas eu acho que tem um elemento aí, cara, eu venho do mundo de trade, a minha especialista é atratividade, eu faço as marcas, as empresas serem mais atrativas. E aí, é mais ou menos uma brincadeira assim, eu tenho, você não tem. Então, é esfregar na cara da pessoa toda hora pra criar desejo de compra. Então, uma coisa é você estar aqui sentado na mesa com o seu cliente, negociando. mas outro momento ele tá te vendo todo dia desejando, porque você fica toda hora mostrando que aquilo ali vai fazer ele ter ascensão de carreira, vai fazer ele ter aumento de salário, se ele contratar a tua solução, ele vai crescer na empresa. Sim, exato. Então ele vai desejar, ele vai falar, meu, esse cara, com isso aí que ele tem, eu tô no rapport com ele aqui já. Tem diferença de B2B pra B2C, você tá falando B2B, perfeito. Sim, sim. Tô aqui, beleza. O B2C também funciona, né? Porque eu sou a moça que quer comprar o batom. Se você mostra a boca da Angelina Jolie, as mulheres podem não ter, mas ela olhou emocionalmente. Mas no B2B você tá mostrando uma ascensão profissional que o cara pode ter a partir da contratação de uma Cial, por exemplo. Escolhas. É no B2B você fala assim, quem que você vai botar no teu jogo? Você que é um sponsor, que é um comprador, que tem a sua meta de saving, que tem a meta não sei de quantos anos do business plan da empresa, que empresa que faz sentido pra você botar no teu desenho aí. Ai, Karina, mas aí eles vêm com essa palhaçada de ficar querendo desconto, desconto. Claro, o cara vai te apertar pra ter desconto, pra ter preço, se ele não tiver vendo muito valor em você. Por isso a importância de um marketing muito bem feito e do vendedor ajudando a propagar. Porque se o vendedor propaga, cara, ele fica famosinho. Ah, é você trabalhando assim. Cara, que legal, aquela empresa que você trabalha é foda, os caras são fora. Faz o videocast. É, nossa, tem até, né? Exatamente. E a hora que você vai pedir, pressionar e dar desconto, você se posiciona e fala, olha, eu tenho qualidade. Eu chego em lugares, eu entrego soluções e dados que outras empresas não têm. Meu grau de capitalidade é muito diferente. Você quer comprar o cara só por commodity? Tudo bem, não sou eu. É saber dizer não também pro cliente. Tem cliente que tem que demitir. Tem cliente que demitir. Ele já fala assim, ih, já vi cliente assim. Você concorda? Se você trabalha numa baita marca, uma baita solução, cara, vocês são, eles têm uma mandala aqui que tem serviço pra tudo que é canto, né? Daqui a pouco eles vão estar vendendo, né? Vão inventar o holograma do peroba, aí o cara tá nessa. E aí, cada área tem um diretor. Por quê? Porque são especialistas, focam, nicham naquilo. Então, se o cara vende o broadcast, o outro vende, né? O banco de dados, o análise, cada um no seu quadrado. Então, ele é especialista naquilo. O perigo tá quando ele fala do todo. Porque fica muito, muito abrangente o tiro. Lembra quando eu falei do soldado que não atinge uma posição? Eu faço tudo. Cara, você não faz tudo. A sua empresa faz tudo, mas ela é departamental, ela é nichada, o diretor 1 tá nesse quadrado, o diretor 2 tá nesse quadrado. Dá um medinho, sabe? Porque tem vendora que fala, cara, mas se eu falar que eu só faço esse pedaço eu vou perder venda. Pelo contrário, meu amigo, você vai ganhar a venda. Porque você vai afunilar num lance mais qualitativo. Se você fala que você faz tudo, tá atirando de biribinha. Não pega, não dói. Eu sempre falo isso pra todo mundo que eu tenho oportunidade de falar. Eu sempre acho que você apresentar a nossa mandala, que como você falou é muito grande, é um tiro de 12. O tiro de 12 ele espalha. Ele não é um tiro de sniper. Isso. Né, exato. Então você precisa saber, cara, peraí, esse cliente, ele tá precisando de alguma solução de segurança ou de alguma solução de digital signage. É isso que eu vou apresentar. Vou apresentar a mandala? Tudo bem, você pode até apresentar. Pro cara pagar um pau pra você. Olha quem eu sou. Sou grande assim. Nossa, agora, eu sou aqui, ó. Aqui são os experts. Isso aí que você quer, ó. Tá aqui. E hoje você acha que ainda vale a pena, por exemplo, o vendedor dar uma checada lá nas redes sociais do cliente e dar uma olhada que tipo de coisa que ele gosta pra, de repente, ele conseguir alguma conexão? Ah, o cara é corintiano. Vamos falar do Corinthians, falar um pouco de futebol. Ou não, o cara gosta de Fórmula 1. Então, será que vale a pena? Porque essa é uma técnica de rapó interessante, né? Você se aproxima do cara através de coisas que ele gosta. Isso ainda faz algum sentido quando ele sente uma conexão com você? Nos Estados Unidos isso é crime, mas aqui no Brasil ainda tá liberado, né? Você stalkear. Então, eu uso pra caramba. Então, é um stalker. Lá é crime. Lá é crime. E tem uma frase que eu gosto muito. Gente, eu venho do varejo, né? E eu sou muito fã da nossa querida Luísa ali na Trajano, lá do Magazine Luiza. E ela fala assim, ó. Desenvolva a sua capacidade fuçativa. Tem que fuçar. Sim. Se o cara é corintiano, você tem que chegar nele do corintia, claro. Porque aquilo acelera a conexão. Venda sem conexão emocional não é venda. Nunca. Pode pegar na tua memória aí. Quando é que você vendeu alguma coisa que você não ficou um pouco amiguinho desse cliente? Não é que eu concordo. Não existe essa possibilidade. Então, por isso que eu falo. Às vezes, eu vou dar até um exemplo assim que eles vão matar agora. Corretor de imóvel. Eles ligam pra você e falam assim, olha, vai ter um lançamento de um AP esse final de semana. Vou te dar uma garrafa de uísque. Vai lá. Sabe o que você tá atraindo? Só os caroços. Porque o cara vai lá por causa do uísque. Ele não falou que você é chato ou nido porque você deu um presente pra ele. Mas você não tá sendo estratégico. Isso não é ser cara de pau. Isso não é ser cara de pau. Eu acho que a estratégia já tá com a gente. Estratégia. A empresa tem todas as informações, gente. Vai lá e pega. Me desenrola aí o perfil de cliente. Me fala aí, ô Sil. Como é que é o nosso perfil de cliente? Fala bem direitinho. E assim você consegue... Peraí, engasguei. Acontece. Você consegue saber o tal do... Atirar de sniper e não jogar a tal da biribinha. Eu percebo que na ansiedade, que é o que mais tá acontecendo com as pessoas, porque são dois lados ansiosos, né? O vendedor de um lado e o chefe do outro. O chefe que te cobra e o vendedor que precisa resolver bater a meta e ganhar comissão pra pagar boleto. Então ficam dois ansiosos aqui. Tomar muito cuidado, gente. Por quê? Separa esse problema de ansiedade no canto e vem pra solução. Traz a solução mais pra perto. O que que é a solução? Eu quero um pouquinho. O que que é a solução? Vamos entender... Eu gosto muito de falar de consumo. Sim. Como é que as pessoas estão se sentindo pra tomar uma decisão? A gente já entendeu que são de três formas que ela decide. Mas como é que tá o cliente hoje em dia? Hoje em dia, sim, ó. Semana passada teve aquela manifestação e aí vai pro presidente e não vai pro presidente. As pessoas estão sentindo esse impacto emocional e mediante esse impacto emocional elas tomaram decisões de ou travar ou ir pra um caminho. Mudou o pensamento delas. E você ainda tá fazendo as coisas do mesmo jeito? Sim. A gente tem que tá muito ligado nas pessoas. Por isso é importante olhar as redes. A internet trouxe isso no colo. Eu acho que isso é elemento pra criar uma abordagem uma jornada de venda. E qual que é o perfil do vendedor de alta performance? Olha é a tal da resiliência. O vendedor de alta performance primeira coisa que ele faz número um na vida dele ele cuida da saúde dele. Cara pior coisa do mundo é você conversar com um vendedor que tá falando assim com você. o cara já foi pra 500 reuniões ele tá assim meu Deus. Pelo amor de Deus. Pilar número um saúde porque o vendedor é uma fabriquinha de energia. Lá no dicionário tem o significado da palavra entusiasmo que diz que é a voz de Deus e cada um com seu Deus. Mas se você não tiver entusiasmo pra contar uma história pra um olhar pra tá aqui cara fica dormindo se aquele dia você não tá bem não sai não sai pro play fica fazendo trabalho de bastidor nem passa a mão no telefone pra conversar porque se você não doa não entrega energia e a pessoa não fala uau eu adorei ela quer muito cuidar de mim essa pessoa tá aqui com atenção total pra mim e ela quando ela abre a boca aí vem e quando ela abre a boca ela sabe o que é que eu preciso. Tem uma pergunta isso eu faço muito nos trabalhos de diagnóstico de planejamento nas empresas tem uma pergunta encapsulada aqui que o cliente não te conta mas eu vou te contar agora é assim ó o cliente tá aqui ó enquanto você tá falando com ele ele tá assim ó o que eu ganho com isso 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 e aí você vai lá tentando pescar alguma coisa onde ele ganha vantagem e você vai lá e fala quero te fazer uma apresentação porque a minha empresa tem 150 anos de mercado porque a minha empresa porque a minha empresa cara ele não quer saber isso ele quer saber o que que ele vai ganhar com isso se você tiver com ele ele quer saber como é que você resolve aqui é a gente que aí entra né atratividade vamos construir follow up conversas que conectam até você dar o mata leão da venda que é exatamente o trabalho que eu faço hoje né eu ajudo empresas força a equipe de venda a terem conversas pra essa jornada muito mais atrativas muito mais conectadas com os assuntos do momento porque eu tenho certeza que tem muito vendedor que tá assistindo a gente aqui que manda mensagem no whatsapp e até agora tá no vácuo é ou pelo linkedin porque ele não é atrativo ele tá conversando coisa que já não perdeu a graça ou ele tá chato ou ele tá sem graça a gente tem que construir uma conversa né baseada no que é que o cliente ganha com isso ele não vai te contar mas é só assim que a gente entrega atenção pra outras pessoas Karina acho que essa conversa de vendas ela vai longe eu acho que é sensacional pode fazer o pico tá eu tô preparada que é só fazer cara de pau né faz parte mas é uma conversa deliciosa que eu acho que vai longe eu acho que é uma situação espero que que muitos tenham ficado até aqui nessa conversa porque ela foi útil pra todos caem fichas né exato exato eu ouvindo aqui você falar também já me caiu várias fichas eu acho que também quem ficou repito quem ficou até aqui com certeza aprendeu alguma coisa essa frase não é minha eu não me lembro se é do Gandhi ou de quem for que tá tudo bem mas ninguém é grande o suficiente pra não aprender ou pequeno o suficiente pra não ensinar então acho que no final do dia todo mundo tem que ser humilde um pouco pra entender onde tá o seu erro se fazer uma autoavaliação e entender onde realmente pode melhorar porque vendas é isso é o lifelong learning você precisa estar sempre aprendendo não dá pra ficar parado numa coisa só tem que estar lendo muita coisa sobre tecnologia até tiktok gente tem que saber o que que tá acontecendo o povo tá fazendo dancinha você não precisa fazer dancinha mas você tem que entrar na dança tiktok é canal de venda é isso é isso é isso cara foi sensacional o bate-papo obrigado voou né foi rápido o César chegou pra mim uns 30 minutos eu falei pô cara mas já caraca foi rápido foi rápido pra caramba obrigado pelo pelo convite eu acho que a gente também é meu modelo mesmo o cara de pau é a coisa a coisa é rápida a coisa acontece eu te conheci lá no evento sim lá na NSC e a gente já tá aqui e cara eu fiz uma reunião com o teu time esses dias super legal tomara que funciona por isso que eu sei dessa mandala porque eu estudei a mandala eu falei de onde que ela sai o mandala depois eu me liguei vendedor cara de pau vem preparado fuça sim no Brasil não é crime mas lá fora né faz sentido fiz o meu stalk queria agradecer a oportunidade espero que a gente possa gerar algum tipo né de insight pra quem tá nos assistindo mas que fique aqui né gente use só pra eu fechar quatro pilares pra que a gente de fato seja um vendedor desse momento seja tecnológico não é é ser é usar a tecnologia no seu dia a dia é isso né inove não precisa inventar a roda mas inove tem um posicionamento bacana pilar mais importante e aí vem a minha especialidade né hoje eu sou uma especialista em comunicação e venda seja um comunicador não adianta você ser o cara mais inteligente do planeta a terra e não contar o que é que você faz pras pessoas por isso a internet faz sentido pra propagar barato de graça comunicação e propósito né quando eu faço aquela pivotagem na minha carreira um dia diretora comercial outro dia mentora de negócios eu sabia que mais pessoas estavam sofrendo muito pra conseguir ganhar o seu dinheiro e conseguir vender soluções muito bacanas mas elas estavam num momento assim que pega o emocional talvez não tenham se preparado suficientemente então hoje eu venho pra poder atualizar esse modus operandi das vendas da jornada de comunicação e venda é isso grande mensagem pra finalizar te agradeço novamente por estar aqui gente espero que vocês tenham ficado até aqui compartilhem compartilhem curtam isso ajuda o canal e eu também tenho certeza que quanto mais vocês compartilharem esse conteúdo mais vendedores eu acho que não é só vendedor né a gente como a gente falou aqui é vida profissional não somos vendedores na vida profissional e na vida pessoal a gente quer se relacionar a gente precisa vendas é como você falou bem é se relacionar né olha meu instagram posso aproveitar arroba cara de pau nas vendas com K de Karina lá eu coloco a vida do vendedor como ela é o dia que eu tomo bolo é divertido você me segue lá é divertido é isso obrigada valeu obrigado gente obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima